Oi gente, hoje estou aqui na praça da igreja, na praça Cícero Dumont, aqui no centro da cidade. Hoje estou aqui para poder estar fazendo um vídeo aí para estar postando aí no canal. Hoje é dia de feirinha, é isso aí. Hoje é dia de feirinha e já tem um bom tempo, pessoal, que eu não vinha aqui na feira. E hoje eu resolvi vir aqui para poder estar aí fazendo um vídeo, né, para estar postando aí no canal. Para começar aqui já quero pedir a você que não é inscrito, que acompanha a gente aí. Peço aí você para estar se inscrevendo, ativando aí o sino das notificações, para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe aí seu like, seu comentário e os demais aí, meu, muito obrigado, você que já é inscrito, meu, muito obrigado. E continue aí no seguindo. Então, galera, está cedo ainda, agora é 7 horas da noite, ou seja, 19 horas e o pessoal está começando a chegar aqui na feirinha agora. Vocês podem ver aí que o movimento está um pouco fraco. O pessoal acostuma a chegar mais tarde um pouco. E de hoje tem forró, né, tem um forró aqui para o pessoal. Toda terça-feira, pessoal, tem a feirinha aqui na Praça da Igreja, quando o tempo não está de chuva, né, quando tem previsão de chuva. Eles fazem a feirinha lá no Polo Esportivo do Bairro Sapé, ali de frente à rodoviária. Vamos encostar aqui mais à frente um pouco, para estar mostrando o movimento aqui mais de perto. Hoje, pelo que me parece, a feirinha aqui não vai ter muito movimento, né. O pessoal contar o tempo sem chuva, o pessoal fica um pouco de receio de sair de casa. Mas hoje não tem previsão de chuva, pessoal. Eu não sei porque o pessoal está desanimado hoje. Tem dia aqui, na feira aqui tem muita gente, fica parecendo festa do ano. É isso aí, festa de agosto. Mas hoje aqui o movimento está tranquilo. Vamos esperar aí até mais tarde um pouquinho para ver se o movimento cresça mais um pouco. Tá tendo um forrózinho ali, pessoal. Às vezes aí o áudio vai estar atrapalhando, né. Pode ser que eu vou cortar algum pedaço aqui do vídeo. Porque tem música, então acaba aí me prejudicando. Mas vamos dar mais uma volta aqui. O movimento hoje, pelo que me parece, vai estar bem fraco. Hoje não vai estar bom o movimento. Vamos dar uma volta aqui no meio do povo. Hoje está bem tranquilo. E a fumaça levantou ali à frente, pessoal. O churrasco ali está comendo em alta. Vamos até ali no final das barracas. O movimento por aqui já está bem mais pouco, né. O pessoal aqui fazendo uma reportagem aqui mais à frente. Nós já estamos chegando aqui quase ao final das barracas. Eu não voltei lá à frente porque o movimento lá está fraco. Então eu só vou até aqui. E vou estar voltando. Aqui para trás. O pessoal está aqui para dar entrevista. Vamos seguir aqui na frente aqui mostrando para vocês aí. O movimento. Então galera, vamos encostar ali mais um pouco, né. Na frente do palco. Para estar mostrando aí para vocês aí. Um pouquinho do forró ali. O pessoal está dançando, mas tem pouca gente, né. Mas vamos lá ver como é que está o movimento. Para estar mostrando aí. Para vocês. Dá um giro aqui para vocês verem aqui o movimento. Está bem fraco. Olha só aí para vocês verem. O pessoal está dançando aí. Mas tem muita, pouca gente dançando. Deve ter aí uns quatro pares, cinco. Cinco pares, né. Tem um casal aí dançando. Mas está bastante fraco hoje. Então é isso aí, galera. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Um abraço aí a todos vocês. E até o próximo vídeo. Você que acompanha a gente, que não é inscrito. Se inscreva aí no canal. Dê aí aquela força aí para a gente aí. Você que é inscrito, meu. Muito obrigado. E continue aí nos assistindo. Isso é muito importante ir para o canal. Ok? Um abraço aí. E até o próximo vídeo.